A Viúva, porém honesta, é uma metralhadora giratória. A Viúva, porém honesta, é das 17 peças aquela que é o alvo de vingança. Na verdade, ele escreveu em função justamente das críticas que ele havia sofrido sobre o... Se eu não me engano, é o Perdoa-me por me traíres. E aí, para se vingar do crítico, ele escreve essa parábola em torno de JB, de Albuquerque Guimarães, dono do grande jornal do Brasil, do maior jornal do Brasil, chamado A Marreta, editor que é capaz de destituir ministros, mas que tem um grande drama que é desde que sua filha ficou viúva, ela não senta mais. Esse é o grande conflito da peça. Pois bem, esse conflito existe como pretexto para ele trazer à tona um arsenal de hipocrisias nacionais. Então, ele traz para a cena o psicanalista, que entra carregando um taxímetro. O psicanalista marca a hora pelo taxímetro. Ele traz um otorrino, porque, afinal de contas, ninguém ama sem ouvidos, nariz e garganta. E, obviamente, a última grande especialista de sexo que ele precisa é Madame Quecri, uma cocote, uma cocote vinda dos anos 20 e 30. Então, através disso, ele vai construindo um painel sobre a hipocrisia brasileira e o grande personagem da peça, que é o nosso protagonista, chama-se Diabo da Fonseca, que parece surgido de um teatro de revista da Praça Tiradentes. E é ele quem vai tentar resolver o nosso conflito e, na resolução do nosso conflito, descortinar, como na fala final, toda a hipocrisia nacional. Ele grita, em um dado momento, olha o rapa. E, quando ele grita olha o rapa, todos se atiram no palco, como se estivessem caindo no inferno. E aí ele fala, está vendo? Não sobrou ninguém. E aí ele descortina, desmascara cada uma dessas pessoas hipócritas. O psicanalista não lê nem brucutu, o otorrino não cura nem brotueja. Enfim, ele faz um painel, um retrato do país naquele momento, que é a metralhadora giratória Nelson Rodrigues contra, principalmente, a figura do crítico. A figura do crítico aparece quando o dono do jornal precisa fazer uma demagogia sórdida para vender jornal. Então, eles vão ao SAM, ao Serviço de Assistência ao Menor, pegar um menor abandonado. Eles pegam um menor abandonado, afeminado, com o nome de Dorothy Dalton. Então, o que ele pensa? Como é que nós podemos fazer uma demagogia sórdida com Dorothy Dalton, este afeminado? Claro, num jornal, um afeminado com este nome só pode fazer o quê? E, crítico de teatro. Enfim, uma peça que hoje talvez tivesse problemas com a censura, já que estamos vivendo uma época de politicamente, estritamente politicamente corretos. Tanto que a ressurreição do Dorothy Dalton, o Diabo da Fonseca liga para Beuzebú e pede, procura aí, Dorothy Dalton, crítico teatral, isso, procura na letra C. O quê? Ah, tá. Estão colocando os críticos teatrais na letra V. Esse tipo de piada, entendeu? Talvez hoje, como a gente está vendo, tudo parece que incomoda profundamente todas as pessoas, as pessoas estão perdendo o sentido de humor, mas talvez trouxesse dificuldades. Isso o Nelson traz com ele, o próprio debate sobre a questão racial, isso está presente nas peças, só que as pessoas, às vezes, confundem, confundem o racismo do personagem com o autor. E aí, ele falava isso, a Bíblia é cheia de atrocidades e ninguém condena o autor da Bíblia. Poxa, por que acham que as atrocidades dos personagens eram atrocidades dele? Eram atrocidades que ele cometeria. Ele está ali, na função de dramaturgo, colocando sobre o palco os grandes temas que incomodam e que são frutos do conflito de nós, seres humanos.